Ainda não encontrou nada que gostasse? Nada. Tudo muito antiquado. Já é. Não tem mais nada? Tem sim. Se você puder me esperar um minutinho. Ele não achou nada? Olha, pra ser bem franca, eu odiei tudo nessa loja. Tudo. Sem exceção. Acho que é porque você ainda não viu o que nós temos no nosso estoque especial. Estoque especial? As exclusividades, as roupinhas mais originais, que nós temos na verdade em menor quantidade, nós guardamos também pra clientes exclusivos, enfim, especiais também. Vem a ver. Por favor. Onde é que estão as peças exclusivas? Aqui. Esse aqui, por exemplo. É exclusivo pra meninas presunçosas e mimadas como... Olha só como ele é delicadinho. Todo enfeitadinho. Vai se chamar a partir de agora até para Peixoto. Sabe por quê? Sabe pra quem que diz? Pra menina besta. Me diz a besta igual você. Se você não me deixar sair daqui agora, eu começo a gritar e vou chamar a polícia. E você? Quem? Quem que você pensa que você é? Hein? Você pode fazer todo mundo idiota? Só que você tem guardinho rico? É isso que você pensa? Fala pra mim, tá com você? Menina, do quê? Você tá se mostrando a mulher vulgar e grosseira que sempre foi. Pelo menos não tá escondida atrás de uma cortina como no meu casamento. Ah, mas o teu casamento é uma chuta. O que é isso? É desde essa data que eu tô pra te dar esse troco, menina. Mas desde essa data que eu tô querendo te dar esse troco? Fica aí quietinha e no seu lugar. O que que você pensa que é? Hein? Você pensa que você é melhor do que eu? Você pensa que o seu filho é melhor do que minha filha? Você tá muito enganado, só me meia. Minha, só meia. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não vai precisar pagar nada que você tá levando. Nada que você vai levar dessa loja. Você vai precisar pagar porque você vai levar tudo de graça. Mas vai levar aí pela boca que eu vou te fazer engolir uma por uma dessas pernas. Olha aqui, ó. Agora fala pra mim. O que que você tem que contar, menina? Ei? Se eu nem te conheço direito. Fala, menina. Fala aí. O que que você tem que contar pra mim? Fala. Eu não quero seu marido, não, viu? Eu não quero seu marido. Eu não tenho nada com ele. Eu não quero nem que eles implorassem. Nem que eles me pedissem dos joelhos. Agora mete isso na sua cabeça. Mete isso de uma vez por todas. Investe em me larga em paz! Você vai me pagar. Estrago a sua vida pra sempre. Estrago com você. Com a sua filha. Não morá. Já, não morá com você. Karenos gay. Rolando, rapaz. Fala, não!